Hoje eu recebi uma ligação diferente Ele me disse que estava doente Estava doente de tanto ouvir promessas que não vão se cumprir Estava doente de tanto ouvir promessas que não vão se cumprir E quantas vezes me disseram que eu era o centro Mas eu vi, ou se eu vi Na primeira vez que tentaram se afastaram de mim Se afastaram Você disse assim, você é meu pai Você disse assim, não saiu jamais Mas hoje eu vou nos cultos procurar você Cadê? E aonde está aquele primeiro amor? Onde eu me encontrava com você, meu filho Quem me ligou foi o Espírito Vem perceber Eu coloquei em um papel O que ele quer falar a você Quem me ligou foi o Espírito E sem perceber Eu coloquei em um papel O que ele quer falar a você E meu filho volta pra casa Eu quero te ver A saudade dói tanto Não dá pra dizer o quanto eu te amo Eu morri, eu morri Numa cruz foi só por você Eu morri, eu morri Um amor puro e sem nada a querer Eu te amo 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 A vida tem sido tão difícil Eu sei E quantas vezes você fala pra mim assim Meu pai Vem me ajudar Mas na hora que eu quero entrar Você fecha a porta do seu coração Pra mim, pra mim Isso dói Isso dói Ou se dói Ou se dói E quantas vezes acontecem coisas Que você disse que fui eu Que fui eu E quantas vezes acontecem coisas Que você disse que fui eu Mas as vezes são só Consequências do que você escolheu Eu Quem me ligou Foi o Espírito E sem perceber Eu coloquei em um papel O que ele quer falar a você Eu sou eu A E E E E E E E E Tchau.